Fico Sererê, o senhor recebeu alguma recompensa financeira para trazer seu povo para o acampamento em frente ao quartel-general? O senhor conhece o fazendeiro Didi Pimenta? Foi ele quem financiou o senhor para trazer seu povo para a frente do quartel? Não. O senhor conhece o Didi Pimenta? Não. O senhor não conhece? Não conheço. Eu vou passar um vídeo aqui que vai... O vídeo 3 vai refrescar a memória do senhor. Vídeo 3, por favor. Pessoal, bom dia. Meu nome é Didi Pimenta e sou de Aracatuba, tenho fazenda aqui em Campinápolis, Mato Grosso, onde temos uma das maiores reservas indígenas populacional do Brasil. Temos mais ou menos aqui 8 mil índios chavantes. Fui procurado pelo meu amigo cacique e pastor Sererê, que queriam ir para Brasília ajudar na manifestação. Então, há 10 dias que nós estamos conseguindo mandá-los para lá e ajudá-los. Já mandamos aqui de Campinápolis, eu e um grupo de amigos, mais ou menos, contando com ontem, uns 8 ônibus de índios. E ontem, de volta às Etenias, amigas do Sererê também, já foram para Brasília. Então, estamos com um pouquinho de dificuldade de ajudar a manter esses índios lá. Então, todo mundo está ajudando, passando o Pix direto para a conta do Sererê, ou pode passar até para a minha. E qualquer quantia vai ajudar muito. E nós estamos recebendo aí de 30, 40, até 500 reais. Isso vai dar consciência e dar capacidade de cada um. Então, o que vier será bem-vindo. E que Deus vos abençoe, porque estamos empenhados nessa luta junto com o Sererê e com os Chavantes para manter a nossa democracia e nosso capitão no governo. Senhor Sererê, eu não vou mais fazer pergunta para o senhor, porque ficou provado aqui que o senhor mentiu o tempo todo.